Você que é apaixonado por carros e adora novidades e lançamentos, confere agora a 15ª edição do Salão do Automóvel em Curitiba. Vem comigo! Novidade pra você também na Hyundai. Tudo bem, eu sei que você já conhece o HB20, mas você não conhece o HB20X. Só esteve no Salão do Automóvel em São Paulo e agora aqui em Curitiba, inédito pra você vir conhecer, que ele só chega ao mercado em janeiro, né Rodrigo? É isso mesmo, esse é um lançamento aí de primeira mão em Curitiba, o HB20X. Ele vai ser fabricado a partir de janeiro, já vai estar aí nas lojas. E esse carro só tem na versão 1.6, né? Então ele não tem como os outros modelos na versão 1.0 e 1.6. O HB20X ele só vem na versão 1.6. Além de lindo, o que mais ele tem de diferencial? Olha só, esse carro tá realmente lindo, né? Ele é uma versão crossover, né? Adventure, que muitas pessoas falam, né? É a melhor definição, né? Exatamente. Então assim, ele ficou aí com câmbio automático, controle de som no volante, CD com MP3, ABS, airbag, enfim, um carro maravilhoso, né? Esses piscas nos retrovisores também, ele ficou lindo. Lindo, uma versão super esportiva, né? Vamos falar também do HB20, então, né? Eu sei que você tá aí esperando, você quer ver o HB20. Tá aí, fala um pouquinho dele, Rodrigo. É isso aí, o carro é uma febre nacional, né? Um lançamento que deu muito certo, emplacou realmente, não só em Curitiba, mas no Brasil inteiro. Realmente as vendas de novembro foram recordes na nossa condicionária, né? A nível de Brasil ele vem sendo um sucesso, as filas de espera são grandes, né? Então eu convido você, a gente tem algumas versões, alguns modelos, pronta a entrega. Mas na maioria deles, ainda existe uma fila de espera, mas eu convido você a vir até a Slavell, no Alto da 15, na Rua Itupava, fazer o test drive. Nós temos tanto na versão 1.0, quanto na versão 1.6, pra test drive. E nós temos alguns modelos pronta a entrega, então eu convido você que está nos assistindo agora, a ir até a Slavell também, na Rua Itupava, 910, no Alto da 15. O nosso telefone de lá é o 391-2000, conferir e comprar o seu. Eusos, você antes passava aqui no Salão do Automóvel pra conferir esse carro absurdo, o HB20X, esse super lançamento. Então não perca de 1º a 9 de dezembro, de 2ª a 6ª, das 17h às 22h, sábados e domingos das 14h às 21h, a 15ª edição do Salão do Automóvel. Agora você fica com as nossas ofertas, daqui a pouco a gente volta, daqui trazendo mais novidades.